Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço, quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequenininhas, descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão. Olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreci nem me zango, o bioma dos coreanos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco vejo as nativas do ouro em flor polinizar. Montou uma legislação que foi aprovada sem nenhuma discussão, nós só soubemos nós que estávamos conversando com o governo. Imagina, se a gente estivesse do lado de fora fazendo manifestação contra, nós estávamos lá dialogando, sentados na mesma mesa. E os caras atropelaram tudo, porque há também uma peculiaridade aqui do Maranhão, que era um conglomerado de 16 partidos sustentando o primeiro mandato do Flávio Dino. Três eram de esquerda, os outros todos iam até a extrema direita partidária, que não queria nem chegar perto de nada, que tivesse cheiro de comunidade, que dirá, apoiar. Então era muito complicado o nosso ambiente aqui, a parceria com o governo local, apesar de até o governador ser pessoa que já tivemos convivência durante um período mais da sua juventude. Então, no governo, as pessoas não fizeram diferença porque a cultura do governo é muito impositiva, ela faz as coisas para o povo, ela não faz com o povo e ela acaba não incorporando nem as energias, nem a criatividade das comunidades. Então, isso aí nós fizemos pouco lobby, digamos assim. Deveríamos ter feito mais lobby, feito mais pressões para que houvesse uma mudança no ambiente dentro dos gestores, dentro das camadas gestoras. Então, para chegar na escala, a gente achava que sem uma unidade que teria que forçosamente ser um investimento de capital bastante razoável, e não tendo a possibilidade disso ser um capital de uma empresa cooperativa, teria que se inventar uma nova figura jurídica que permitisse que o investimento fosse do Estado, mas a gestão fosse do condomínio de negócios. A gestão política, porque, na verdade, nós teríamos que ter quadros gerenciais bastante capacitados, mas que pudessem não tomar o empreendimento dos produtores, porque todo o nosso objetivo é elevar a renda das comunidades, por conta de ser uma renda baixíssima, baixíssima, e ainda continua muito baixa. Então, essas coisas, se a gente fosse começar agora de novo, já sabendo disso, a gente não tinha esperado tanto tempo para começar a agir nisso. E a mudança, a mudança dos governos é também uma tragédia, porque não existe nenhuma política que continue além de um, dois mandatos. E nós temos 20 anos de projeto que nós já tivemos de gente que nós tínhamos que conversar tudo de novo, porque mudava os quadros lá de gerenciais do Estado e a coisa ia embora com quem sabia. E mudanças bruscas, chegamos a ter boas alianças em determinado período, aí foi derrubado o governador, entrou outro, aí vinha. Então, esse negócio eu não sei como é que é no Espírito Santo, se vocês conseguem ter alguma continuidade, mas aqui talvez por a gente não ter construído uma associação estadual de meliponicultores que fosse uma articulação política real, que fizesse a política para favorecer a produção, isso aí foi um ponto muito fraco da gente. E, de resto, é o seguinte, se houvesse uma estratégia apoiada com uma visão de médio e longo prazo, se conseguiria ter desenvolvido uma cadeia produtiva sólida e não pontual, porque hoje você tem um produtor aqui, outro produtor ali, outro produtor ali, mas isso não se reflete numa presença nas estatísticas econômicas. E, por outro lado, continuo insistindo no transplante da APES como solução de mercado para esse problema que eu estava dizendo, para a geração de renda, que é outro problema porque não está dando certo, e eles investem muitos recursos nessa estratégia, de forma, a nosso ver, equivocada, porque nem para desenvolver uma cadeia local, basicamente é uma transplantação dos produtores do Piauí para o lado de cá, tem uma associação fictícia, e tem uma legislação que esses produtores que têm uma associação que não existe estão na lei de meliponicultura como interlocutores do Estado para as questões de meliponicultura, que é uma dessas aberrações que o nosso legislativo... Então, o nó foi muito grande, nós teríamos que ter mais energias aplicadas nesse ponto do lobby, da advocacy, de ir atrás, de arrancar políticas públicas que fossem corretas, porque a outra parte, a comunidade respondeu muito positivamente, sempre que teve ambiente e estímulo, as parcerias sempre fizeram contribuições que engrandeciam, com raros momentos, e o resto o Murilo colocou muito bem, as empresas com a economia bombando, elas têm um comportamento e têm bons quadros preocupados com as relações comunitárias, sociais e tal. Quando a economia entra em crise, eles cortam tudo quanto é despesa, transformam aquilo que seriam ações sociais em puro marketing, sem nenhum conteúdo real, e rompem com as relações estabelecidas. Para vocês terem só um exemplo, quando nós propusemos, e o Murilo foi lá na nova administração da paineira, já virando o Suzano, e o projeto deles era de eucalipicultura para a produção de, basicamente, de lenha no começo, e foi mudando para depois para a celulose, e hoje já estão querendo se desfazer lá das plantações. Vamos fazer cursos de meliponicultura, então. Eles foram trazer instrutores de outros estados que nunca tinham vindo no Maranhão, que nem conheciam as abelhas do Maranhão. Aí não deu certo, porque as comunidades já estavam há quase 15 anos trabalhando com gente que eles foram conhecendo, que conheciam as comunidades. Aí você traz um jovem, início de carreira, contratado como consultor, que venha de qualquer lugar, nem lembro de qual estado veio, mas acho que veio gente de Minas, e veio aqui prestar serviço, o cara tem outra relação, ele vem aqui, ele não lembra nem o nome com quem ele conversou depois de 15 dias, porque ele veio e vai embora. E essa visão para eles era uma visão assim, porque é mais barato vir alguém de Minas fazer um cursinho qualquer do que a gente construir uma estratégia local de geração, de conhecimento, de partilha, de muitas coisas. Então, hoje a gente teria que pensar nisso. De resto, acho que o desenvolvimento de metodologia, de equipamento, de códigos de qualidade do produto, relação com as comunidades, valorização do produtor, desenvolvimento da personalidade do produto, fora da ideia de que nós vamos ter toneladas de mel, tudo com o mesmo gosto, ao contrário, vamos ter sempre uma quantidade menor, mas com uma tremenda de uma riqueza cultural, de sabores, aquela visão de que é um produto que vale o preço que ele realmente vale e que a maior parte desse preço vai ficar com o produtor embaixo e não com os atravessadores ou com o comerciante final. Então, isso aí tudo, acho que são experiências que saíram da vivência desse... De outro lado, só para encerrar, produtos de comunicação, cartilhas, metodologias de difusão dos conhecimentos gerados, da tecnologia que foi sendo construída, tudo isso foi feito. Mas nós estamos sempre dentro de um ambiente de mercado capitalista feroz e, se a gente não tiver uma estratégia para o mercado, nós vamos jogar o produtor nesse mercado com essa cabeça de empreendedor que tudo pode, que tudo vai conseguir com muito esforço, porque, se ele falhar, ele é que não fez o serviço direito, enquanto todo o sistema trabalha para derrotar o cara, todo o sistema. Só a conversinha mole lá do Sebrae não cria mercado, ao contrário, até destrói as coisas. Então, hoje, acho que a gente faria muito mais a economia ecológica, a economia solidária, formas associativas, mais discussão política para agregar aos produtores em uma associação que fosse politicamente contundente, que puxasse mesmo. Mas falta, às vezes, não só dinheiro, falta gente qualificada e tempo para a gente fazer tudo, se formos poucos. Então, a multiplicação também dos quadros que o projeto foi gerando, criar mais gente, formar mais gente dentro do sistema, uma preocupação que a gente tem. E é isso, minha gente. Eu só queria dizer uma coisinha para o Adailton Gonçalves, nosso querido representante da AME aqui. Não se deprima com esse ambiente virtual. Há um ano e um mês atrás, a gente não sabia nem ligar essas porcarias aqui do StreamYard, não sabia. O Murilo, não sei por onde ele começou com isso e hoje eu já seguro uma transmissão do começo ao fim sozinho, graças a ele, por ele ter me jogado também na chuva, sem guarda-chuva. Mas a gente aprende assim, da próxima vez que a gente estiver fazendo, você já vai ver, não vai ter eco, nós já vamos estar sabendo. Você viu que até botei uma mensagem ali no rodapé, isso eu aprendi há duas semanas atrás, agora eu faço toda hora. E eu quero também dizer a muita gente assistindo, nós chegamos a ter mais de 60 pessoas aqui simultaneamente na live, que é impossível a gente prestar atenção na conversa, ficar aqui ajudando e ainda conseguir responder todas as questões. Então, nós vamos ficar devendo, nós não vamos nem fazer a chamada aqui, porque são muitos nomes. Eu acho que teve uma participação muito... De todas as lives que a gente fez de abril do ano passado para hoje, foi a que eu vi que tem mais gente interagindo, teve gente que interagiu entre si aqui no chat de YouTube. Então, acho que... Desculpe as nossas falhas, mas nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo sozinhos, aprendendo, às vezes, assim nos trancos e barrancos, mas vocês nem imaginam como a gente era em março do ano passado. A gente realmente era uma tragédia. Já estamos, assim, muito bem. Bom, o que eu gostaria de... O bolo todo que a gente arrumou aqui é destacar o seguinte, que, na verdade, vocês da AMI, Espírito Santo, cara, vocês têm uma joia na mão que eu acho que vocês não podem sacrificar, entendeu? Abelha, melipo, capixaba, vocês têm que investir pesado nesse patrimônio que vocês têm em mãos aí e dá para fazer um trabalho bonito com ela. Uma coisa bonita que valoriza realmente a abelha dentro dessa ótica, assim, de um elemento local, entendeu? que merece realmente ser reconhecido. Nesse aspecto, aí você pode contar com o apoio da Mua Vida, do Ian, entendeu? Meu apoio, o que vocês precisarem, a gente vai estar ajudando esse canal de streaming art, que vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, a nossa ideia agora, sim, nós precisamos é nos unirmos, nós precisamos nos unirmos o máximo que puder, porque nós temos que unificar aquele pensamento de todo o grupo que realmente pensa da forma como as coisas devem ser feitas de forma correta. Entendeu? Não podemos ficar isolados, tudo solto, cada um fazendo a coisa de forma isolada. Precisamos realmente nos fortalecer. Quando a história da meliponicultura foi a CBE, Confederação Brasileira de Apicultura, embarcou a meliponicultura, eu achei que já não era um bom caminho. Entendeu? Já houveram várias discussões sobre a necessidade de criar-se uma confederação de meliponicultores. É uma coisa também que se dá para trabalhar, pensar muito nisso aí. Entendeu? Então, tem muita coisa pela frente, muito desafio pela frente aí e pode contar com a gente. Tá? É um grande prazer, uma grande satisfação estar contando com vocês nessa experiência. Podemos falar aí, Adailson? Como é que está seu microfone aí, Adailson? Bom, o Murilo, o João, também gostaria de agradecer. A gente vai continuar mais um pouquinho ou já estamos encerrando? Como é que é? Só para me entender aí. Eu acho que vai dar problema, mas eu queria, queria e não quero, né? Agradecer aí ao João Otávio e o Murilo por esse momento e dizer que para nós foi um imenso prazer contar com tantas pessoas junto aí nesse momento, tá? e pedir perdão pelas falhas tecnológicas. E pedir perdão pelas falhas tecnológicas, mas com certeza a gente vai, você como você falou, João, nós vamos nos aprimorar e vamos tentar melhorar da próxima vez, né? Infelizmente, também nós tivemos problema com o nosso presidente, João Luiz, que não conseguiu entrar no momento, né? E ele ficou lá no YouTube só, tá? Mas é importante que a gente continue essa parceria que vai ser, com certeza, muito salutar. Aprendi muito hoje também, tá? E obrigado a todos que participaram aí e que irão depois poder ver essa live nossa. Obrigado. Ó, Deus esteja conosco sempre. Então, foi respondida a questão da Rosângela, então eu também quero agradecer esse contato aqui em nome da gente, colocar o canal Passarim, que é uma iniciativa da Amavida com a Associação Tijupá e o Fórum Carajás também, à disposição da AME, depois a gente pode conspirar aí até um programa mais voltado para conhecer o trabalho da Associação no Espírito Santo. E estamos juntos. Murilo, tem que ligar o microfone, Murilo. O seu microfone. Só lembrar para vocês que está rolando embaixo a próxima live que eu vou dar no Bicpedia, que vai ser segunda-feira, às 16 horas. É uma continuação, na verdade, dessas experiências que eu relatei aqui hoje. Como e por que mudei a minha percepção sobre o impacto das abelhas africanizadas. Eu acho bom vocês acompanharem isso aqui. Eu acho que tem uma história bastante interessante. Tá bom? Segunda-feira, às 16 horas. Observando aquele vão por entre as telhas Um enxame de abelhas Parou para descansar Me deu vontade de contar Como é que eu faço Quando me bate um cansaço E eu paro pra aliviar Tão diferente das abelhas pequeninas Descansando lá em cima Eu prefiro aqui no chão Olhando o céu por entre as folhas Que balançam com o vento Embalando a dança Me acalmando o coração Aqui eu nunca me aborreço E nem me zango Bioma dos coreanos É o nome desse lugar A natureza não tem pressa E eu tampouco Vejo as nativas do oco Flor em flor polinizar A natureza não tem pressa E eu nunca me aborreço 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 Tchau.